Boa tarde galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje é dia 11 do 10 de 2023, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal pessoal e no vídeo de hoje trago para vocês uma frutinha bastante conhecida, porém uma variedade diferente pessoal quem aí já ouviu falar no Vamp Rosa? Pois é pessoal, recentemente eu conheci essa frutífera e recomendo pessoal, uma arvoreta muito interessante, muito produtiva já tem uns dois meses aí que ela está produzindo muito ela não é uma fruta grande pessoal, ela varia entre 0,8 a 1,1 centímetro como já o próprio nome diz Vamp Rosa, porque a sua casca pessoal tem coloração rosa o sabor é como se fosse manga com hortelã, se destaca com facilidade da semente e se come a entrecasca e a casca pessoal é como se fosse uma pequena bala sabe? a árvore é muito ornamental e fica esse registro aí pessoal, de mais um vídeo, mais uma raridade aí para vocês até o próximo vídeo